Meus lindos, estamos com um grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre, e agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, como vocês são, eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal, hoje vamos falar de mais uma atualização que Aldering teve, de correção de alguns problemas, o pequeno patch que veio aí, que é o 1.4.1, acho, 0.01, uma coisa assim, é um patchzinho bem pequeno, que você pode ter percebido que seu jogo atualizou aí, então tivemos algumas coisas que foram mexidas dentro do jogo, e a gente vai comentar sobre elas, porém fiquem tranquilos, porque não é nada que vai mudar, ou nerfs, nem nada, tá, é realmente um patch mais simplesinho que veio com uma atualização, a gente vai falar disso aqui, então deixa começar o vídeo, vocês já sabem, pode deixar aquele seu like pra ajudar nós, se inscrever no canal, puxar o banquinho, e vem comigo pro vídeo. Então, como eu falei, no patch 1.04, né, a gente teve algumas probleminhas que vieram junto com o patch, algo que é praticamente normal na maioria dos jogos, né, quanto mais coisas que são mexidas, geralmente tem mais efeitos colaterais, quando o jogo sai muito problemático, como é o caso de alguns jogos como Cyberpunk, os cara mexe, você tem relato de um monte de gente com problema em quest, blá blá blá, e Aldering, mesmo sendo um patch que foi muito menor, e foram correções mais simples, ainda assim teve esse efeito colateral, mas foi arrumado até bem rápido, né, e um desses era o caso da Malena, que tinha ficado muito mais difícil. Mas peraí, vamos por parte do patch, né, a primeira coisa que eles arrumaram foram a duração do efeito do Cerulean Hiding Hidden Tear, eu esqueço o nome disso aqui em português, mas basicamente é aquela gota que você colocava nos flash, né, naqueles flash especiais, que deixava você por um tempo ali sem gastar FP, não sei se vocês lembram, muito tempo atrás a gente trouxe um vídeo de como usar aquele Kamehameha, que basicamente derrota muitos chefes em um golpe só, então a gente usava aquele item porque você ficava tipo 10 segundos sem perder FP, então você podia gastar aquela magia meio que tipo pra sempre durante 10 segundos, pra sempre durante 10 segundos é boa, né, então, né, você podia usar esse aqui, porém, com essa correção, com esse patch, correção, patch buff que veio na 1.4, a 1.04, acabou afetando sem querer este item, ele ficou bugado, eu acho que ele foi reduzido pra 4 segundos, se eu não me engano, então tipo, tinha reduzido mais da metade do tempo dele, quando você bebia ele, isso aí era um bug, não era intencional, até porque não apareceu nos patches notes, nem nada, e agora ele volta, então pra quem gosta de usar isso daí pra dar aquele Kamehameha poderoso, aí vai voltar ao normal, vai funcionar como sempre funcionou, é um item muito forte, mas é muito situacional, então não é algo muito roubado, assim, então acho que não foi a intenção realmente diminuir isso aqui, tá, e ele deve ficar padrão, aí agora é 1.04.1, que é esse patch novo que tá vindo, esses números aí eu fico doido, sabe, é complicado, enfim, então esse aqui foi o primeiro bug, talvez alguns não sabiam disso, eu já tava sabendo, mas pouca gente tava falando isso aqui, então eu acabei nem comentando, mas tava com esse bug mesmo. Outro bug foi o bug mais falado de todos, que era da Malenia, né, pra quem não sabe, quem não viu o vídeo antigo lá, a Malenia, ela tava se curando sem acertar o personagem, pois era, muito louco, mas isso só acontecia num cenário de co-op, quando você tava em co-op com alguém, isso era algum problema ali de servidor, ou algo como o jogo lidava com essa conexão de servidor, porque era como se acontecesse muitas coisas que já aconteceram no Dark Souls, quando você, por exemplo, tem aquela animação que você acerta um backstab no cara, mas você faz a animação do que você acertou o backstab, mas o cara não tomou o backstab, sabe, ele continua andando, era mais ou menos isso, o jogo achava que, a Malenia, no caso, né, a programação da Malenia, achava que ela te acertou, embora o netcode ali, né, a conexão falava que não, então você não tomava dano, mas na programação dela ela te acertou e isso fazia ela se curar, então era como se fosse um pequeno lag que tava fazendo ela se curar, mesmo sem você acertar, e você tá no próximo, ou você desvinhando meio que em cima da hora, fazia ela se curar por causa disso, porque tinha um delayzinho, né, dessa questão do online e tal, era um probleminha justamente disso, desse tipo. Então agora, isso daí foi totalmente consertado, ela voltou a ficar entre umas cinquenta e cinco aspas, fácil, mais fácil, né, em relação do que ela tava no co-op pra galera, tava quase impossível, o cara tinha que manjar muito, porque ela ficava se curando sozinha, era muito idiota, somente quando ela dava aquele golpe perfurante dela, que você desviava em cima da hora, e aquele golpe perfurante, quando acerta, ele cura muito, então você desviava e ela se curava muito, era muito idiota mesmo, sério. E aí, eles melhoraram isso, ainda bem, só faltava tirar a cura dos escudos, não faz sentido de se curar batendo em metal, me desculpa, eu nunca vou aceitar isso da Malenia, mas eles arrumaram isso aqui, agora ela voltou ao normal, o Let Me Solo Her vai poder brincar mais feliz agora. Outro bugzinho que tava tendo, que eu vi muita gente compartilhar, porém esse aqui ajudava o jogador, era alguma coisa que acontecia, eu vi isso muito acontecer naqueles chefes da dupla divina, da pele divina, mas eu acho que tava acontecendo em outros chefes também, era uma espécie de problema que dava que quando o chefe chegava em um determinado nível de vida, o HP dele derretia, tipo, é como se ele tomasse um golpe hit kill, do nada, tipo, às vezes o personagem nem batia nele, ele, vuf, caiu o HP, o HP disparava pra baixo e virava um hit kill. Eu não sei muito a explicação técnica do porquê que isso tava acontecendo, tá, do porquê que tava tendo esse problema de, sei lá, o chefe simplesmente derreteu o HP, tá, mas tava acontecendo, e isso aí era muito bom pra alguns jogadores que estavam travados e sem querer ativarem esse bug, e eu vi acontecer muito, tá, foram muitos ali, trechos de live de pessoas que tiveram esse problema, o cara fazendo speedruns, isso aconteceu, então foi algo bem recorrente que tava acontecendo e agora isso aqui também resolveu. Então enquanto a Malena ficou mais fácil, os outros chefes voltaram a ficar mais difícil, não mais difícil, vai ficar do que eles eram, que não era a intenção do jogo em deixar eles terem o seu HP sumido, tá, derretido pra sempre na vida, pois é, então agora os chefes voltaram ao normal. Outra coisa que nós temos aqui é uma correção na Elden Beast, no boss final do jogo, vou mostrar imagens aqui, porque eu não sei se todo mundo, tem muita gente que assiste os updates e não tá no final, tá, mas basicamente, é, fazia o chefe parar de funcionar, tipo, não funcionar em algumas circunstâncias. Eu não sei 100% como é que é isso, eu sei que a Elden Beast tinha um probleminha ali que quando você se aproximava muito dela ou ficava num ponto, meio que desligava a inteligência artificial do boss, então ele ficava meio que parado por vários tempos mesmo ali, parado sem fazer nada, e os speedrunners usavam isso muito pra brincar com esse chefe, tá, eu não sei se isso aqui é algo novo ou uma outra forma da Elden Beast ficar parada, que toda hora tão descobrindo bugs novos no jogo, né, então não sei se foi outra forma que os caras aí, principalmente os speedrunners descobriram, de deixar ela parada, mas o fato é que ela tinha esse problema que do nada dava tipo uma desligada na inteligência artificial, ela parava de funcionar da forma correta e ficava assim de atacar, e você tinha aquela janela infinita quase ali, pra você ficar dando uns supapos na Elden Beast, e agora isso daí também foi corrigido no jogo, tá, e por último a gente tem uma correção aqui, um tanto vaga, que foram correções, né, corrigido alguns textos, não sei que textos são esses, eu não sei, eu não me lembro muito de textos com problemas de tradução em inglês, tá bom, em português a gente teve aqueles problemas, mas em inglês eu não sei, não sei se foram algumas correções simples de erros de gramática, ou se adicionaram umas descrições, isso daí é algo que se tiver, vai aparecer mais pra frente a galera descobrindo o que foi, ficou bem vago infelizmente, seria melhor se eles detalhassem pra gente saber que textos foram corrigidos, né, se adicionaram umas descrições, porque em inglês tem item que tem a descrição de uma linha também, parecido com o que aconteceu com o Brasil aqui, né, com o português, só que eu achava que isso aí era do original, às vezes tem texto que realmente, item que não tem muita descrição, é só uma linha. Não sei se pode ser isso, mas vamos esperar pra ver, né, e basicamente isso daqui foram as coisas que foram consertadas no jogo, tá, então, se você fazia co-op com a Malene, agora você pode voltar a fazer mais tranquilo, os pós agora não derretem mais, e a Eldenbeast não desliga mais a inteligência artificial, em resumo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!